E aí, oi! Vocês estão aí também? Eu tô aqui, lendo um livro, ouvindo uma musiquinha. E vocês, o que vocês estão fazendo em casa? Bom, já que a gente está aqui, né, vou conversar um pouquinho com vocês. Eu me chamo Marta, sou professora Marta, trabalho na gerência de leitura da Secretaria Municipal de Educação. E lá, acontece muita coisa legal. A gente tem uma ação chamada Ciranda com Autores. É bem legal, porque todo ano, nessa ciranda, a gente homenageia um autor, um escritor brasileiro diferente. Por exemplo, ano passado, foi o Monteiro Lobato. A gente falou muito de Monteiro Lobato. É aquele mesmo, do Sítio do Picapá Amarelo, que inventou a Emília, Narizinho, Visconde. Então, e esse ano, a gente tem uma novidade. Vou dar uma pista, hein? Esse ano, a gente vai homenagear uma escritora. Outra pista, ela é dramaturga. Hum, será que vocês já sabem, hein? Então, esse ano, a gente vai conhecer um pouquinho mais da Maria Clara Machado. E com vocês, o imortal Arnaldo Nisquier, para contar um pouquinho mais dessa escritora e dramaturga tão importante para a nossa literatura. Tá bom? Beijo! Vou continuar aqui lendo o livro, tá bom? Quem não se lembra, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, da peça infantil O Rapto das Cebolinhas, ou de Pluft o Fantasminha, ou A Bruxinha que Era Boa. São algumas das 30 obras de Maria Clara Machado, que nós vamos, este ano, homenagear aqui no Rio de Janeiro, com a Ciranda com Autores, que é um trabalho que é feito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Instituto Antares e a Academia Brasileira de Letras. É um concurso de redação. A garotada vai colocar a sua imaginação para funcionar, vai escrever textos sobre a obra de Maria Clara Machado e nós vamos julgar até o momento final na Academia Brasileira de Letras, que é sempre uma festa cultural muito importante. Vamos dar a esse ano de 2020 uma característica especial. será um trabalho virtual, mas certamente com o apoio da obra de Maria Clara Machado será um sucesso. Olá pessoal, eu sou Marcelo Andriotti, eu sou professor de teatro e eu vim aqui a convite da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação para falar com vocês sobre uma das grandes escritoras do nosso país, uma escritora que ficou muito reconhecida pelos espetáculos de teatro, principalmente o espetáculo infantil, que ela escreveu. E ela é Maria Clara Machado. O texto de hoje é um texto bem pequenininho. Maria Clara Machado, no ano que vem, a gente comemora os 100 anos do nascimento dela, por isso que esse eu acho que é um exercício bem bacana de a gente fazer. E o texto que eu trouxe hoje é o texto Fofocas, um texto pequenininho, bem bacana e super atual, quem nunca fez a sua fofoca e quem nunca foi vítima de fofoca por aí. Por isso que eu trouxe esse texto, que eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade, nesse momento que muita fake news, muita notícia falsa está rolando por aí. Então eu trouxe alguns exercícios, algumas atividades que eu gostaria que vocês fizessem com a gente. O texto está disponível no aplicativo da Secretaria Municipal de Educação. Vocês podem ver lá, não precisa imprimir quem não tiver impressora em casa. Pode ler pelo próprio celular ou pelo computador de casa. E acompanha comigo, faz essas atividades e depois pode marcar a gente nas suas redes sociais, é só publicar o que você fizer e marcar com a hashtag Leituras Cariocas. Tá bom? A primeira atividade que eu queria propor é descobrir quem é cada uma das personagens. Quando vocês lerem o texto, vocês vão verificar que ele é escrito de uma forma... como se fosse um espetáculo de teatro. Então tem esse personagem 1 fala, o personagem 2 fala, o personagem 3 fala. São 7 personagens e cada personagem tem um número. só que não diz qual é o número de cada personagem. Então eu queria que vocês verificassem no texto, lendo todo o texto, quem é quem. Por exemplo, aqui... Vou dar uma lida num pedacinho só do texto para vocês terem uma noção. O personagem 2 fala, alô, oi Maria! E o personagem 1 tem uma ótima notícia para te contar. Sabe a Vânia, a Santinha? Então, a gente já nota que o personagem 1 é a Maria. Por quê? Porque a 2, quando ela atende o telefone, ela fala, oi Maria! Então, eu queria que vocês fizessem uma listinha com 7 números para poder identificar cada um dos personagens e colocasse do lado o nome do personagem. Então, como a gente já viu, o personagem 1 é a Maria. Então, aqui do ladinho do 1, a gente coloca, escreve Maria. E assim por diante. Esse é o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, depois de ler o texto inteiro, o que a gente vai fazer? Aqui tem, ó. Né? De 1 a 7, que a gente já identificou. É claro que eu não vou botar, porque eu não vou entregar a resposta para vocês, porque eu não sou bobo. Eu queria que vocês fizessem um risquinho no meio da folha e colocassem esses nomes que vocês encontraram em ordem alfabética. Tá bom? Segundo exercício, super fácil, super simples. O terceiro, e aí a gente vai ter que ler o texto todo. Eu queria que identificassem quem é a pessoa que iniciou toda essa fofoca. Acho que é bacana esse texto para a gente pensar como uma verdade é distorcida através da percepção de quem está vendo. E como essa realidade vai mudando de acordo com uma nova pessoa que vai contando a própria história. É um texto super bacana, super atual, como eu falei. E uma coisa que eu acho que é legal a gente perceber é que é utilizado muita gíria ao decorrer de todo o texto. Então, eu queria que vocês pudessem... Peguem um caderno e vai anotando todas as gírias que são utilizadas durante o texto. A gíria, ela é um recurso que a gente tem na nossa linguagem falada. Então, eu queria que vocês fizessem isso. Só pegar o texto, quem imprimir pode circular no próprio texto. Quem não tiver impressora em casa, não quiser imprimir, pode só... E vai lendo, vai acompanhando o texto e vai anotando no caderno quais são essas gírias. Tem uma das atividades que eu estou propondo para vocês é justamente entender o que vem subentendido no texto. O texto não fala qual é a idade dos personagens, mas ele dá a entender que esses personagens têm uma certa idade. Então, eu queria que vocês, depois de lerem esse texto, pensassem qual é a faixa etária. São crianças? São adolescentes? São adultos? São idosos? Pelas falas deles, vocês vão conseguir identificar. Então, anota também qual é a faixa etária. A sexta ideia, o sexto exercício, a sexta atividade que eu queria passar para vocês é justamente nesse momento a gente pensar sobre fake news, sobre essas notícias falsas. Todo mundo está recebendo, principalmente agora nesse momento que a gente está de quarentena, está em casa, a maioria das pessoas, quem pode, está em casa. Eu queria que vocês separassem, guardassem, uma, duas, algumas fake news que vocês estão recebendo. Ou então, quem tem jornal em casa, que pudesse recortar, separar notícias que foram verificadas, que não são verdadeiras. Para quando a gente voltar às aulas, poder ter um debate em sala de aula sobre isso, sobre a importância de uma notícia correta e sobre tudo que pode causar uma notícia falsa. E por último, a última ideia é escrever um pequeno texto relatando para a gente quem é que já passou por algum tipo de fofoca, por algum tipo de comentário que não foi verdadeiro. Faz esse textinho, se quiser publicar na sua rede social, pode publicar e marca a gente, hashtag leituras cariocas. Tá bom? Então, são essas sete ideias, são sete personagens, sete atividades. Repassando, um por um. Primeiro, descobrir quem é o personagem, de acordo com o número. Segundo, colocar os nomes em ordem alfabética. Terceiro, quem é a pessoa que iniciou a fofoca. O quarto, identificar as gírias usadas em todo o texto. Cinco, qual é a faixa etária desses personagens. Seis, a gente separar, guardar algumas fake news que a gente está recebendo no celular, ou então até mesmo que foi noticiada em jornal e revista, para a gente poder debater quando as aulas retornarem. E sete, escrever um pequeno texto de alguma fofoca, que vocês foram envolvidos, que vocês conheciam, que alguém da família participou, e marcar a gente no Face com a hashtag leituras cariocas. Tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo, são nossas primeiras atividades, mas no decorrer da semana e nas próximas semanas eu mando mais também. Então, é isso, gente. Vocês fiquem em casa, se protejam e logo, logo estaremos todos de volta. Saudações Lobatianas, uma saudação especial a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio. Meu nome é Ricardo Monteiro Lobato, eu sou bisneto do Monteiro Lobato, e eu fiquei sabendo do concurso Ciranda com Autores, promovido através da Academia Brasileira de Letras e da Secretaria Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, que esse ano vocês vão homenagear o meu bisavô, vocês vão criar alguns textos falando sobre a vida e a obra do Lobato. E eu passei aqui para desejar que vocês tenham muito sucesso nesse concurso. Fiquei feliz em saber que vocês estão homenageando o meu bisavô. Eu tenho um projeto chamado Viva Lobato, que é um projeto de perpetuação da obra do meu bisavô com as novas gerações, que é um projeto que está crescendo bastante no Brasil todo. Quem sabe um dia eu levo aí para o Rio. e queria desejar muito sucesso para vocês nesse evento e que vocês tenham muita inspiração na obra do gênio Monteiro Lobato. Um forte abraço a todos e até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto